Nós conseguimos a assinatura, a CPI está pronta para ser instalada, é uma parceria minha com a senadora Lídice da Mata, fazendo justiça. Não há por que nenhum não instalar a CPI. Os dados, os números, cada dia que passa, mostram o quanto da importância dessa investigação com mais profundidade. Primeiro, porque essa verdadeira matança da juventude brasileira. E claro que também olhar esse corte cruel, que nós condenamos qualquer jovem que é assassinado, que é mutilado, que é torturado, enfim, seja branco ou seja negro. Mas os dados mostram que de cada 10 jovens que são assassinados, 8 são negros. E por isso queremos investigar com profundidade o porquê desses assassinatos aos milhares de jovens e claro, dando esse corte, que o corte mostra naturalmente que, como eu dizia antes, que os pobres, principalmente, são os que mais morrem. Eu espero que a CPI, a gente consiga estar lá esse ano, mas que ela consiga funcionar visitando os estados, principalmente aqueles onde a violência é mais forte, a partir de fevereiro.